E aí pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui para dar um recadinho para vocês referente ao patrocinador Seja Membro do nosso canal, já está liberado pelo YouTube Você pode virar um membro do nosso canal se cadastrando nesse botãozinho azul Seja Membro Este que eu estou mostrando na tela do vídeo Você vai ajudar o canal a crescer ainda mais Fazer com que os algoritmos do YouTube cresçam junto com o canal Assim você também poderá me ajudar a criar vídeos externos Onde eu poderei fazer novos vídeos para vocês Diferente do que eu venho fazendo hoje pelo canal, tá certo? Já está disponível para o nosso canal Seja Membro E com isso eu conseguirei fazer para vocês também lives exclusivas Já foi definido pelo grupo do canal As segundas-feiras seria pelo menos uma por mês Mas às vezes eu faço até duas É lives exclusivas para membros do canal E além disso, teremos emojis diferentes para quem é membro Então aparecem os emojis aí Nacional, Internacional, Gold, Platinum, Black e de Titânio Quando chegar dois anos de membros aí pelo canal, tá certo? Este é um vídeo então que eu quis trazer para vocês Informando vocês aí sobre este assunto Seja Membro do canal Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda E espero por vocês então Até lá no próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança de Crédito Alta Renda